Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal com uma super dica e hoje eu quero mostrar para vocês como que eu faço para minha alface, minha salada, durar bastante tempo aqui em casa essa técnica que eu vou ensinar para vocês faz a salada durar até mais de um mês se vocês fizerem o passo a passo como eu vou mostrar para vocês agora o primeiro passo que eu começo fazendo é pegando a minha alface e levando ela para lá normalmente como a gente já faz em casa pronto pessoal, minha alface já está toda limpinha, vou pegar um pote, esse meu pote ele tem tampa, é bem importante que o pote esteja tampa então vou começar a pegar minha alface, só vou colocar aqui para caber bastante, vou colocar nesse sentido aqui de comprido o seu pote pode ser um outro tipo de pote também, como eu disse para vocês, desde que esteja tampa vou tentar colocar o máximo possível de alface também para ocupar pouco lugar lá na geladeira porque a gente vai levar esse pote aqui para a geladeira vou ir adicionando as alfaces, se vocês gostam pessoal de dicas como essas deixe para mim aí nos comentários para eu ficar sabendo e aí eu consigo trazer mais conteúdos que realmente vocês gostem de assistir ó, cabe muito alface num potinho como esse daqui ó vou apertando, vou pressionando, isso daqui não vai estragar nossa alface apenas vai fazer caber mais alface algumas eu coloco no outro sentido ó, virada para cá para ir cabendo mais porque quanto mais alface a gente conseguir guardar em apenas um pote vai ser melhor também então olha só, já coloquei bastante alface aqui vou deixar esse pouco aqui para a gente fazer a nossa refeição agora de noite e está a minha alface aqui dentro então olha só pessoal, vou apertar mais um pouquinho aqui e vou colocar água, água da torneira em temperatura ambiente tá tem gente que não coloca água, só que eu já fiz sem colocar água e a salada ela dura, só que ela dura menos do que se você adicionar água vou adicionar mais um pouquinho olha só, então vou adicionar um pouquinho mais de água tá não precisa cobrir totalmente a nossa salada apenas ela fica mais ou menos assim ó faltando um centímetro para cobrir a alface vem agora com a minha tampa pessoal a tampa ela vai evitar que a nossa alface fique com o cheiro da geladeira e também que evapore a água tá porque não sei se vocês sabem mas dentro da geladeira a água acaba evaporando se você fizer essa técnica aqui então agora eu vou pegar o meu pote e vou levar para a geladeira eu deixo tanto na parte de cima quanto na parte de baixo tá mas eu prefiro deixar sempre na parte de cima e fazendo essa técnica aqui de adicionar água junto com a nossa alface essa alface vai durar até mais de um mês se você não for utilizar aí na sua casa então faz essa dica depois volta para me contar o que você achou nos comentários eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e aí